O canal Mova se acompanha o quinto circuito de monociclos elétricos em São Paulo, organizado pela Elétrics. Nem o frio de um domingo de inverno impediu que dezenas de monociclistas se reunissem no esporte com bicílio em São Paulo para um aquecimento antes de iniciar um percurso de 14 quilômetros pela cidade. Mas por que será que tanta gente tem optado por esse novo modo de se deslocar pela cidade? Eu comprei mesmo o monociclo elétrico, adquiri mais como meio de transporte mesmo, para praticamente tudo. Tanto quanto transporte diário, para minha rotina diária, quanto para lazer também. Eu uso às vezes para trabalhar, mas eu também uso para trabalho, para lazer, para passear no final de semana. O monociclo eu adquiri como meio de transporte mesmo, já com esse intuito de poder você pegar trajetos curtos e médios e você poder trafegar sem a necessidade de um veículo, a combustão, um carro. É legal porque basicamente eu me divirto. Eu vou para o trabalho, mas é como se eu estivesse fazendo um passeio para ir para lá. É uma outra experiência que eu tenho com São Paulo. Então tudo o que eu fazia de carro, dentro de uma cápsula, basicamente, agora eu estou fazendo ao ar livre entre as pessoas, as árvores. Uso ele 100% do meu dia, seja para trabalho, seja para lazer. Então hoje é cada vez mais comum você ver esse pessoal dos Jetsons aí na rua. E o pessoal tem visto com bons olhos, né? Tem me resolvido vários problemas aí do dia a dia. Antigamente eu locava esses ielos, agora não preciso mais. Levo ele para cima e para baixo, no metrô, no trem. Não tem problema nenhum. É uma delícia. Então a sensação de você estar fazendo alguma coisa que te dê prazer, uma mobilidade com prazer também, foi muito incrível, assim. O passeio em uma roda só partiu em direção ao seu destino. Foram 14 quilômetros de diversão, demonstração de habilidade e, claro, muito frio. Afinal, a temperatura na hora em que o percurso foi realizado beirava os 10 graus. Na chegada, ainda rolou para todos os que participaram um pedaço de pizza e um refri na Vespa Pizza Jardins. Então é isso. Uma nova maneira de se deslocar pela cidade. Rápida, sustentável e que, além de tudo, é o que mesmo, Márcio? Além de tudo, é divertido na hora de você conduzir, né? A gente fala que é quase uma terapia quando você está indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então o monociclo, especialmente, por ele ser muito compacto e muito potente, ele acaba sendo uma opção muito viável para cidades como São Paulo, por exemplo, que tudo é longe, que tem ladeira, que tem ruas desniveladas. Ele é essencial para isso. Ele é o equipamento que mais se adequa a essas diferenças de rua, de lugar acidentado, ladeira muito íngreme e tal, porque ele tem potência, autonomia e equipamento extremamente eficaz, né? Para mais informações sobre preços dos produtos e serviços, entre em contato com a Electrics pelas redes sociais ou diretamente pelo telefone da loja. Legenda Adriana Zanotto